Olá, obrigado pela tua companhia neste vídeo de hoje. Nós vamos gerar aqui o efeito de uma virândula com partículas, dando o efeito aqui como se fosse um pequeno portal. Eu vou usar a versão 2.93, mas vocês podem usar versões a partir da 2.8 para me acompanharem nessa ideia aqui. Esse efeito foi pesquisado no canal FX Infinity e é interessante para que vocês entendam como funciona e aí vocês podem usar a criatividade para melhorar mais ainda o mesmo. Vamos começar. Eu já deletei o cubo, então nós vamos adicionar aqui o primeiro objeto para a mobilidade, vai ser um objeto plano. Vamos olhá-lo por cima, tá pessoal? Eu aqui vou dar um S de escala nele, deixá-lo bem pequenininho e vou dar um S, X para torná-lo aqui mais compacto. Vamos então dar um giro aqui e vou adicionar o segundo objeto. Vamos usar dessa vez uma curva. Nós vamos usar essa curva aqui para fazer esse objeto caminhar sobre ela. Então, com ela aqui adicionada, nós vamos rotacioná-la pelo eixo X, RX90, ENTER. Vamos então aplicar no objeto plano, selecionando, um constraint, que é um restritor. Clicamos aqui, vamos clicar aqui em Add Object Constraint e vamos aplicar o Follow Patch. Ele pede um objeto para poder fazer o efeito, nesse caso tem que ser a curva, né? Então, vamos selecionar aqui o BZ Círculo. Percebam que o objeto se coloca na posição de trajetória do círculo. Mas nós vamos alterar aqui algumas coisas no Constraint. Nós vamos habilitar o Fixed, o Curve e o Follow. E aqui nós vamos alterar em Forward X para X e Up X para Y. E a gente coloca o objeto na direção do eixo Y. Agora nós vamos criar uma pequena dinâmica desse objeto girando sobre esse círculo. Como? Eu vou usar 10 frames aqui na Timeline. No frame 1, na configuração Offset Factor, eu vou deixar em 0 e vou clicar aqui no Animate Property. Com isso eu gero uma chave de animação aqui no frame 1. Vou então caminhar até o frame 10. Aqui em Offset Factor, eu vou mudar o fator para 1. Ele dá um giro e vou criar a segunda chave. O que vocês vão ver aqui, de forma prática, é um giro. Do objeto ele para. Para fazer o efeito constante de movimentação desse objeto aqui nos 250 frames que eu tenho aqui, eu vou usar o cursor aqui no frame 2, por exemplo, e com ele aqui na Timeline, vou usar o menu aqui Shift E. Ele abre o menu aqui chamado Set Keyframe Extrapolation. Eu vou usar aqui o comando Make Cyclical. Selecionando, dando play. Agora repare que ele não para, ele fica constante aí, girando sobre o nosso BZ-Círculo. Então já criamos a mobilidade. Vamos criar agora o efeito de partícula. Nós vamos precisar de um objeto para ser referência de partícula. Adicionamos dessa vez uma Ecosphere. Nós vamos clicar aqui nessa guia de Object Properties. E aqui na escala, nós vamos alterar os parâmetros de X, Y e Z. Em X, vamos deixá-lo como 0.05. Em Y como 0.03. E em Z como 0.4. E esse será o objeto que será a referência para nossas partículas. Eu vou ativar o Move, vou jogá-lo cá para o canto. E vamos agora aplicar o efeito de partícula no objeto que será o gerador, no caso o plano. Então selecionamos ele. Vamos voltar a nossa atenção para a barra de propriedades. Clicar em Particle Properties. Vamos adicionar com mais o sistema. Dando o Player, vocês vão ver que quando ele gira, ele cria partículas aí na movimentação. Vamos então mudar essa emissão aqui. O número nós vamos deixar em 30 mil. Não use valores muito altos aqui não, pessoal, porque pode pesar, viu, no efeito. Frame Start, nós vamos começar no Frame 2 a emitir as partículas. E vamos finalizar aqui no Frame 280. O tempo de vida de cada partícula emitida vai ser de apenas 20 frames. E o Lifetime Randomize, que é a randomização do tempo de vida, nós vamos deixá-lo com o fator totalmente em 1. Agora nós vamos abrir mais embaixo a opção chamada Source. E vamos mudar em Emity Front Faces para o modo Volume. De Distribution, Digitalize para o modo Random. Vamos fechar. Vamos abrir a guia chamada Velocity. Vamos usar o Scroll para correr. Em Normal, nós vamos deixar o fator como 0.25, que é a velocidade. e mais embaixo em Object Velocity, nós vamos deixá-lo como 0.1. Vamos marcar o Rotation aqui embaixo. Vamos fechar o Velocity. Vamos abrir a guia chamada Físicas. Vamos deixá-lo aqui como tipo Neutúnia, mas nós vamos aqui nas forças, em Brunian, vamos deixá-lo com o fator 0.5 e em Dump com o fator 0.015. Vamos fechar essa guia. Vamos correr um pouco mais embaixo e vamos na guia Render. Em Render, nós vamos mudar o tipo de objeto a ser renderizado. Ele está acumulado aqui. Nós vamos alternar para Object. Quem é o objeto que nós vamos usar como referência? Vai ser o nosso objeto Icosphere, que nós transformamos nesse objeto aqui. Então, eu vou habilitar o Object Rotation. Vou clicar, selecionar o Icosphere, ou então, posso clicar no Contagotas e selecionar o objeto que é o Icosphere aqui. Pronto. Feito esse procedimento, nós vamos fechar essa guia Render, mas antes, na escala de randomização, vamos usar o fator totalmente em 1. Agora, nós vamos correr até uma outra guia, que é a guia de filiação. Vamos clicar em Children e vamos clicar em Sample. Vamos correr, Render Amount, vamos configurar como 10 e vamos em Randomize Size usar o fator totalmente em 1. Agora, se dermos um Player, vocês vão ter um efeito aqui das partículas serem emitidas e caindo. Por quê? Porque existe uma gravidade no efeito. Então, corremos até embaixo na opção chamada Field Weights. Em Gravity, nós vamos usar aqui o fator como 0.05. Agora, vocês vão ver que eu tenho já a movimentação de um círculo acontecendo na área. nós vamos selecionar selecionar o nosso objeto aqui, que é o objeto que vai ser referência de partículas e vamos aplicar nele um material. Esse material que nós vamos utilizar vai ser um material no estilo Emission. Então, aqui em Surface, nós vamos mudar o shader de Príncipe OBSDF para o modo chamado Emission. Vamos usar o fator aqui com 15. Fechar o Surface. Vamos, então, selecionar o objeto plano. Vamos dar uma pequena animação nele e vamos habilitar aqui a vista de modo frontal, clicando no eixo Y aqui no gizmo. Se dermos o Play, é como se a movimentação do nosso círculo estivesse assim. Vamos, nessa janela de cima, fazer o seguinte, usar a vista em modo viewport renderizada. Vamos fazer com que todas as informações que aparecem aqui, exceto o gizmo, desapareçam. Então, a gente vem e clica aqui no Overlays. Pronto. Vamos usar aqui, nesse plano de fundo, clicando em Word, uma cor em vez de cinza, vamos deixá-lo com uma cor mais escura. E vamos, na guia de renderização de propriedades, ativar o Bloom. Agora, nós vamos pegar essa janela de baixo e empurrar um pouquinho mais para cima. Vamos dar o Player. Aí está o ponto que nós precisamos. Nós vamos, então, agora, transformar essa janela de baixo em uma janela do tipo Shader Editor. e selecionando o objeto que é a EcoSphere, nós vamos ver que já existe o material que nós aplicamos, uma emission. Vamos fechar essa guia aqui usando a tecla N. Vamos trazer a saída. Se eu desabilito aqui, pessoal, eu tiro o material. Se eu coloco, o emission passa a funcionar. Vamos deixar o emission aqui. Vamos adicionar para ele aqui o material de conversão do tipo Color Ramp. Eu vou deixá-la aqui, tá? E vou usar esse Color ligado com o Color do emission. Um detalhe, eu vou utilizar aqui na cor escura, que é a setinha do lado esquerdo, uma cor chegada ao tom vermelho. No de cá, eu vou deixá-lo com um tom um pouco laranja. Vou trazer essa setinha um pouco mais para cá. e nós vamos aplicar dessa vez aqui um outro nó de textura, que vai ser um Wave Texture. Nós vamos ligar o Factor do Wave Texture com o Factor do Color Ramp. Em vez de Bands, nós vamos mudar para o modo Rings, que são os anéis. Aqui em X, nós vamos usar o modo Spherical. Vamos deixar aqui em Sine. E a escala aqui, que eu vou utilizar para fazer essa configuração aqui do material, vai ser uma escala de 0.2. E vou usar aqui, mais embaixo, no Phase Offset, o fator Totalmente 1. Agora, nós vamos atribuir o outro Node, que vai ser o Node de entrada do tipo Object Info. Vocês vão procurar, ou podem selecionar na pesquisa, eu vou fixá-la aqui à esquerda, vou ligar o Location dele, na entrada Vector do Wave Texture. E repare que eu tenho aqui, vai do centro, se eu diminuo essa escala aqui, eu tenho alterações, mas eu poderia adicionar mais uma setinha aqui no Color Rep, clicando mais, posso deixá-lo no laranja, e aqui no último eu posso deixá-lo totalmente em branco. já gerei o efeito que eu queria, então eu posso vir aqui e mudar para o painel Timeline, vou vir mais embaixo, colocar minha câmera de frente, eu posso usar o Ctrl Alt Zero, ou então vir aqui em View, Align View, e usar a opção chamada Align Active Camera to View. É o mesmo Ctrl Alt Zero, veja que eu coloco a câmera de frente, como ela está travada, eu agora posso fazer a renderização do efeito que eu quero. Aqui nesse caso, veja que o material aqui na Equosphere está fora do foco da minha câmera, eu posso agora renderizar, como pessoal? Vir aqui no render, determinar a taxa de sample, eu estou usando o Eevee, tá pessoal? Vou deixá-lo com render para fazer o render mais rápido, com o Bloom ativo, eu vou para Output, objeto de saída, render. Em Dimensions eu vou definir qual é a resolução que eu quero, aqui eu tenho algumas resoluções pré-configuradas, eu uso sempre com 1280x720 e com uma taxa aqui de 50% para fazer uma tela pequena, e ele cria uma tela pequena e é mais rápido o render. Aqui eu tenho um definido que eu vou usar os 250 frames, que equivale a aproximadamente 10 segundos, divido, e aqui em Output eu vou definir o nome para o arquivo e a pasta, ele vai gravar nessa pasta aqui chamada TMP, estou usando o Windows, tá pessoal? Vou usar aqui teste partículas, então aqui eu defino a pasta, com ela definida eu faço o aceite onde ela vai ser gravada, o meu experimento, antes de fazer a renderização eu aconselho a vocês a salvar o projeto de vocês, porque se der problema vocês não perdem, então para salvar vocês vêm aqui em File, Save As, dá o nome para o seu arquivo, .blend, Save As, depois que vocês fizeram o procedimento, eu geralmente venho em Fire Format como é um video que eu vou usar sem som, eu uso aqui a condição chamada Movie, AVI JPEG, ele vai gerar um video no formato AVI JPEG, aqui eu só vou marcar em Color o RGB para sair as cores e a qualidade em 100%, feito essa configuração eu vou vir aqui em cima em Render e vou usar aqui o Render Animation ele começa a gerar aí o efeito na nossa girândula com partículas ele vai utilizar os Z50 frames quando chegar no final eu vou mostrar como ficou aqui de forma rápida vou dar um pause aqui no video estamos finalizando aqui o procedimento da renderização demorou em torno de aproximadamente 2 minutos isso devido ao número de partículas que eu coloquei lá na emissão vocês botaram a quantidade menor é mais rápido no processo então criado aqui o nosso video animado se eu vier aqui embaixo e clicar em View Animation pode ser usado também o atalho Ctrl F11 eu tenho um video aí do efeito do portal gerado aí com as partículas de forma prática aí cabe a vocês fazerem outros experimentos ajustando as configurações para a condição que vocês desejam lembrando a vocês que vocês quiserem fazer isso de forma transparente no fundo vocês vêm aqui em Render vão lá em Filme e na opção transparente vocês habilitam o plano de fundo transparente agora para poder gerar o video com fundo transparente para usar no editor de video para gerar o efeito vocês lá na guia que é a guia de output em File Format vocês vão ter que usar aqui a condição chamada FFM Peg Video e definir aqui na opção de encoding aqui no container vocês vão mudar de mais troca vocês vão ter aqui a condição de selecionar no formato AVI que é tranquilo o Quick Time também que é o MP4 e aqui no video codec que vai aparecer vocês vão alterar para o parâmetro PNG porque ele vai habilitar aqui na guia File Format a condição RGBA então vocês clicando aqui e renderizando ele vai renderizar o video aqui na condição com fundo em transparência para que vocês possam usar aí como sobreposição em outro video qualquer aí junto ao editor de video de vocês fica aí a ideia bom proveito e até o próximo Tchau